Saindo aqui, 3511, Curitiba, Balneário Camboriú, é o compromisso dele. E o 58.003 aqui, ele encostou aqui, não sei o que aconteceu aqui do Rio de Janeiro para Rio Grande, talvez ele não tenha nada aqui, nenhum embarque, nada, 7.30, saiu do Rio de Janeiro, rumo ao Rio Grande do Sul, cidade de Rio Grande. Saindo aqui de Curitiba para Santa Helena, marca o Polo Paradiso, 17.800, DD 3505, o prefixo dele. E o Cometa, 22 e 30, com destinação São Paulo, que está saindo agora, 18.313, o prefixo dele. Empresa Nossa Senhora da Penha. Deixei o ronto do motor, 60.000 é o prefixo dele, Curitiba, até Jundiaí, Marco Polo Paradiso, 1000 G7. Vou registrar aqui um pouco, saudade, que está saindo lá do outro lado da Maringá, não dá, não deu. Se eu não me engano, Guaratuba, 6504, Marco Polo Paradiso, 1000 G7, né? 1.200, é 1.200? Acho que é 1.200. Aqui na dúvida se era 1.050. Na distância, no óculos, canseira, bateu a dúvida. Podem comentar aí, tá? Pode corrigir aí, pode comentar aí embaixo. Se apaixonar, pelo ônibus, é o que nos move, essa viagem, ela é para apaixonados. Criciúma a Porto Velho, Marco Polo G7, 1200 da Eucatur. Ele passou aqui numa velocidade, é o Marco Polo Paradiso G7, 3512, Curitiba, Foz do Iguaçu. Peguei pelo rabo, literalmente, olha ele saindo lá na avenida. Vamos fazer diferentinho essa aqui, ó. Foi embora. Só para a gente não perder o registro aqui, ó. Saindo aqui o Princesa para Florianópolis. Ou ele é de Florianópolis para algum lugar do interior de São Paulo. Pode ser, pode ser qualquer coisa. Não dá para a gente pegar o itinerário dele. Linha não identificada, né? Andorinha. Cuiabá. São Paulo. É, essa é a linha, gente. Pegando ali, galera, o Graciosa aqui, ó. Pode ser, pode ser, eu não peguei nessa documentação aqui, ó. Graciosa ali, ó. Saindo. Dois catarinenses aqui, tá bem. Não dá para pegar, não dá para pegar os... As origens e destinos, né? As oposição aqui. Temos esse... Gaci aqui, ó. Leito Plus. Também saindo aqui. Esse aqui acabou de dar embate. Esse DreamBuzz, DreamBuzz. Comil Invictus, DD501, da Nordeste. Se eu não estou errado, eu vi ele em Balneário que eu moro hoje. Mas, não me recordo qual era a linha. E também não dá eu para identificar aqui também, qual é a linha que ele está fazendo agora. Eu caturo. Sentindo contrário agora. Porto Velho. Ó. Criciúma. 49, 29 é o prefixo dele. Marco Paulo Paradiso G7. Eu caturo. Está na linha não identificada. Está no papelzinho ali. Infelizmente, não deu para pegar a linha. Curitiba, Goiânia. Curitiba, Goiânia. 11,921, Real Expresso. A serviço da Expresso Transporte. Tudo o grupo Guanabara, né? Buscar Vista Bus. DD. Chegando aqui, ó. Andorinha. G7. Leito. 1.600 LD. Caraca, um leito LD De Curitiba para São Paulo Vai ter o primeiro compromisso dele Tem mesmo esse cometa Estacionado aqui Saiu 23 e 15 Curitiba, São Paulo Vamos ver o serviço dele aqui Gente, acho que Ah, o pior que não tem Só do outro lado Estou dando embarque Não vai dar para ver não Vai ser o serviço desse carro Chegou aquele ali 60, 120 Mais um Curitiba, São Paulo E o G7 Simulator, leito, cama Aproveitando aqui galera Comentário aqui Quem manda ganhar essa rodoviária aqui É a Penha A referência aqui Ah, eu quero viajar A Penha me leva para esse lugar Sim Não Vocês verem aqui Olha o tanto de passageiros Gente, vindo para São Paulo Com a Penha Sendo que tem um Andorinha quase do lado Daqui a pouco tem o Itapiveri saindo Daqui a pouco tem o cometa Tem muita opção aqui para São Paulo E com o que está o Penha lotado Pessoal Da Catarinense Da Catarinense Esse Penha A gente tem mais outro ali Tem o Andorinha, né São Paulo também E tem aquele Princesa ali Parado ali Que não dá para a gente identificar Mas Muito vazia a rodoviária Eu achei que daria mais movimento Hoje é sexta-feira, né Mas é Estão no meio do feriado, né Olha, chegando um ônibus ali Um Princesa dos Campos Para fazer companhia Para o Princesa do Norte Na verdade Ele fez desembarque E está indo embora, né Só de passagem E olha Quem apareceu aqui, hein Gente Vinte e cinco Cinco e meia Viação Nova Itapemirim Marco Paulo New G7 Mil e duzentos Ele vai fazer a linha Curitiba São Paulo Vinte e três e quarenta e cinco E vai sair no leito Aqui Marco Paulo G7 Da Andorinha Mil Seiscentos LD Low Driver Sentida a São Paulo Curitiba-São Paulo É o compromisso dele E vai saindo aqui Tem a Curitiba-São Paulo Seiscentos 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 e vinte Boa viagem Salve do piloto aí E vocês E vocês ficaram com o roco do motor, né Galera, tá vindo ali Deu certo Galera Deu certo Pega o Guanabara e vende G8 De Curitiba Para Campinas Vai ser o nosso Compromisso aqui Esse é o carrão que a gente vai Aqui, ó Leito Total Caraca Chegou esse fixe buzzer Aqui, ó Para Florianópolis E vamos registrar aqui A saída do Itapemirim Com destino a São Paulo E com ele Vamos encerrar aqui A movimentação aqui Putz, foi um prazer Grande Estar aqui Em Curitiba No início Fiquei lá fora Não fiquei muito confortável Depois entrei Aqui para dentro Sete e meia Da noite E fiquei aqui Até agora 11h45 O meu ônibus já chegou Estou de São Paulo Mas hoje Não de Itapemirim Mas vamos ficar aqui Com a nossa Grande Bela Amarelinha Aqui, ó 2556 É o prefixo dele Se você já é inscrito No canal Deixe aquele like Não deixe de dar aquele like Fortaleça o meu trabalho Aqui O trabalho aqui Do Paixão Buzz Se você não é inscrito Se inscreva aí Ative as notificações Sempre estou postando Movimentações Viajando Tem outros conteúdos Que estão por vir Não sei Possivelmente Quando Eu postei Esse vídeo Já tem alguma novidade No canal Então Curta aí E segue aí No Youtube Se inscreva aí A curtir aqui Ônibus Porque a Paixão Pelo Ônibus É o que me move É o que nos move E é a razão Deste canal Valeu galera Boa A paz aqui Já veio ajudar aqui A paz aqui Tchau, tchau.